Parte do que você paga na conta de luz vai para a iluminação pública que atende a sua cidade. Entenda como funciona a cobrança e como a Prefeitura deve usar esses recursos. A iluminação pública é um serviço destinado às ruas, praças, túneis, estradas e demais áreas públicas sem fins econômicos. Ela está, por exemplo, nos postes que iluminam as vias pelas quais você passa à noite, contribuindo para a sua segurança e também para a beleza da sua cidade. A Prefeitura aí do seu município é quem cuida desse serviço, mas se você morar no Distrito Federal, o responsável é a administração distrital. É função dos municípios instalar os equipamentos e fazer a manutenção. Em geral, a Prefeitura contrata uma empresa para realizar o serviço. Agora, você já reparou que vem um valor de iluminação pública na sua conta de luz? Chama-se Contribuição de Iluminação Pública, CIP, ou Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública, COCIP. Ela está prevista na nossa Constituição Federal. Em cada cidade, a cobrança na conta de luz tem um valor diferente, de acordo com a lei municipal. Se você tiver uma reclamação sobre o serviço ou dúvida sobre a cobrança, procure a Prefeitura da sua cidade. A iluminação pública representa segurança e conforto para você, sua família e toda a sua cidade. Procure sua Prefeitura para mais informações.